Larga a escola, fode na vida, toma peroca Matéria de fuder, é pau na short, pau no anos Vem com o perrujo e tu passa, e tu passa, e tu passa, e tu passa de anos Vem com o maguem que tu passa, e tu passa, e tu passa, e tu passa de anos Vem com o perrujo e tu passa, e tu passa, e tu passa, e tu passa de anos Vem com o maguem que tu passa, e tu passa, e tu passa, e tu passa de anos Tão uma piroca, tão uma piroca, tão uma piroca Vem com o magro que tô comendo merenda no recreio Larga a escola, fode na vida, tão uma piroca Matéria de fuder, é pau na short e pau no horas Matéria de fuder, é pau na short e pau no horas Vem com o perrujo e tu passa, e tu passa, e tu passa, e tu passa de onda Tão uma piroca, 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 Tão uma piroca Um pico magro que tô comendo merenda no recreio Tão uma piroca, Tão uma piroca